Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da ArtWalks. Esse vídeo aqui é para falar sobre um lançamento da Finisher, o CrossMall. Um produto que é um desencrustante neutro. Sabe o que é um desencrustante? Então vamos lá. Ele é um produto que age diretamente sobre sujidades específicas, como a terra, por exemplo. Então ele vai facilitar a remoção de terra de superfícies, mesmo delicadas. Por ele se tratar de um produto com base neutra, mesmo que ele seque sobre a superfície, ele não vai danificá-la. Diferente de alguns desencrustantes ácidos ou alcalinos. O ponto legal desse produto é que ele também é um antioxidante. Ou seja, ele vai retirar pequenas oxidações da superfície da sua moto ou do chassi do seu carro e também vai prevenir que novas oxidações apareçam. Então, como você pode usar ele? Principalmente na sua moto, uma motocross, por exemplo, que é o exemplo que nós vamos dar no vídeo aqui. Você pode usar para a lavagem do chassi do carro, se tiver barro, se tiver terra, se tiver areia, geralmente tem. Você pode usar no motor do seu carro também, se tiver muita areia, para fazer uma pré-lavagem ali, antes de trabalhar a graxa, que aí você vai precisar de um outro produto para isso. Você também pode utilizar na lataria do carro, sem problema algum. Se for um carro de off-road, por exemplo, tiver muita terra na superfície. Ele não vai agir bem em produtos como óleos, graxas, essas coisas. Para isso, você precisa de um produto com uma outra destinação. Legal? Então, vocês vão ficar agora com o Marcos, que é o nosso técnico. Ele vai mostrar para vocês o uso desse produto em duas motocicletas. Legal? Note que ele está usando uma Snowfan. Então, essa Snowfan é um produto que você pode utilizar para fazer espuma. Ela liga diretamente na sua VAP. Nós temos disponível no site. Basta você clicar aqui abaixo para conferir no link. E nós vamos fazer um vídeo especial para ela, que ele vai aparecer quando estiver pronto aqui em cima. Basta você clicar também para ir diretamente no vídeo da Snowfan. Valeu! Fala, pessoal! Beleza? Estamos aqui hoje com essas duas motos aí de Cross. E com o lançamento da Finish aí também. O Cross Mall. Vamos ver a diluição do produto com o fabricante. Ele disse que o produto pode ser desde puro. Então, ele não vai agredir a carenagem da moto, nem os metais. Até um para cem. Mas a gente vai fazer aqui duas propostas. Em uma das duas motos, a gente vai fazer o enxágue do barro. Depois entrar com o produto. E o outro, a gente já vai entrar direto totalmente com o produto para saber se o produto é corrosivo ou não. Beleza? Então, vá acompanhando a gente aí. E o outro, a gente vai fazer o enxágue do barro. E o outro, a gente vai fazer o enxágue do barro. E o outro, a gente vai fazer o enxágue do barro. E o outro, a gente vai fazer o enxágue do barro. É isso aí, então muito obrigado por acompanhar Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha Se você tem alguma dúvida, basta escrever aqui embaixo nos comentários aqui do YouTube Nós vamos responder assim que possível Sua dúvida é muito urgente? Então faz o seguinte, entra em contato com o nosso SAC pelo telefone E você vai tirar ela um pouco mais rápido do que por aqui Beleza, pessoal? Esperamos vocês nos próximos vídeos Para isso, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se E depois no sininho para receber notificações de mais vídeos como esse Até a próxima!